Item 17. Processo 48.529-30-2014-05. Pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante Energia S.A. em face da resolução homologatória 1.809-2014, que homologou o reajuste tarifário anual de 2014 e fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A resolução homologatória 1.809-2014 homologou o resultado do reajuste tarifário de 2014 da Bandeirante. E, inconformada em 3 de novembro, a Bandeirante interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 1.809, mediante a qual solicitou que a estimativa dos encargos de rede básica com base nos valores constantes na nota técnica 307-15 de outubro de 2014 fosse recalculada, e que o recálculo do fator K do ano corrente no processo tarifário subsequente, referente à sobrecontratação e à CVA Energia, objeto da quarta fase da audiência pública 78-2011, e a exclusão da aplicação do fator K sobre o risco hidrológico, retroagissem à competência de janeiro de 2013. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 253, de 21 de setembro, analisou o pedido de reconsideração da Bandeirante e recomendou deferir parcialmente o pleito ao relatório. O pedido de sustentação será realizado pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP. Senhores, bom dia. Eu acho que o arquivo está errado. Era do 15. O que foi retirado de pauta, né, o 15? É, mas acho que está com o nome errado, André. Vê o 15. Isso. Ótimo. Obrigado. Isso foi uma troca de nome, senhor. Senhores, de forma rápida, a questão do recurso, o que ocorre? No modelo de comercialização existente hoje, vários dos riscos foram realocados entre os agentes. E alguns riscos que antes eram comumente assumidos pelos agentes de geração, foram assumidos pelos agentes de distribuição. No caso, por exemplo, o risco de submercado, foi definido que para os CCARs, esse risco de submercado seria alocado aos agentes de consumo. E isso, de fato, foi implementado e é assim que está sendo feito. No risco de concatenação da tarifa, entre a mudança de preço dos contratos e o reajuste de tarifa das distribuidoras, esse risco também foi repassado para as distribuidoras, ele foi implementado e os reajustes dos contratos, eles ocorrem de forma concatenada com o reajuste das distribuidoras. Existe um risco, que é esse que se refere o recurso, que é a questão do risco hidrológico. O risco hidrológico também está garantido o repasse dele para o consumidor final, no entanto, ele não foi implementado nas regras de repasse. E o risco hidrológico, ele está sendo aplicado sobre ele, o fator K, igual aos valores comuns, os valores da energia negociada. Então, o que é pauta da audiência pública 78, que está na sua quarta fase, é justamente a implantação, a implementação das regras de tal forma que o risco hidrológico, ele seja repassado ao consumidor final, conforme está previsto no próprio modelo de comercialização, o que, de fato, não estava ocorrendo quando o do reajuste de 2014. E como essa audiência pública, ela ainda não foi finalizada, isso continua não ocorrendo. Então, as exposições no mercado de curto prazo, elas acabam que o risco hidrológico associado a elas, aos contratos, ele está sendo aplicado aqui um fator K, e essas exposições no mercado de curto prazo, que não são gerenciáveis, ela acaba trazendo um sinal muito instável, econômico muito instável, e esse repasse deveria ser implantado. Não foi ainda, porque a AP ainda não fechou. Então, o que foi pleiteado no reajuste, é que a audiência pública seja concluída, e o repasse do risco hidrológico, que ele seja integral, e que ele, de fato, fosse aplicado ao reajuste de 2014, que é o objeto do recurso. Então, esse é o pleito, e esse é o recurso, a gente espera que, como a AP ainda não foi terminada, e que quando ela seja finalizada, dado o recurso que já existia, que a bandeirante tenha os seus efeitos. Muito obrigado, senhor. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Decepciona-se o pedido de reconsideração, eis que foram preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, e quanto ao pleito para substituir os musts, os musts, utilizados no cálculo da estimativa dos encargos de rede básica no reajuste de 2014, pelos constantes na nota técnica 307 de 2014, a SGT informou que no reajuste, a extinta SRE utilizaram os valores apresentados na nota técnica 293, de 3 de outubro de 2014. A superintendência esclareceu que o submódulo 10.2 do PRORET, vigente à época do processo tarifário da bandeirante, estabelecia que as informações de custos de transmissão e conexão deviam ser encaminhadas pela SRT em até 25 dias antes da data de aniversário contratual. Esse prazo foi informado pela SRE a SRT por meio do Memorando 210, solicitando que os dados relativos da bandeirante fossem enviados até 3 de outubro, o que foi atendido pela área técnica. Ocorre que em 14 de outubro, a concessionária, ao analisar as planilhas finais de cálculos disponibilizados pela SRE, encontrou divergências em relação aos musts utilizados no cálculo, e informou a SRT que a nota técnica 293 considerava dados válidos até o termo aditivo nº 17, ao custe 118. A concessionária e o ONS, porém, já haviam celebrado os termos aditivos 18, 19 e 20, e, diante disso, solicitou então que os cálculos fossem atualizados para ficarem condizentes com os novos termos aditivos. Essa atualização, contudo, ocorreu após a finalização da instrução processual pela SRE, não havendo tempo hábil para a incorporação das alterações de musts, na estimativa de encargo de uso da rede básica no reajuste tarifário de 2014. E, diante disso, por considerar que a nota técnica 307 atualizou os musts, que o contrato de concessão de distribuição de 202,98 estabelece que os custos de transmissão deverão ser calculados considerando os montantes de demanda de potência contratados, valorados pelas respectivas tarifas vigentes, a SGT, então, recomendou o acolhimento do pleito. O recalco da estimativa de encargo de uso de rede básica, considerando as informações da nota técnica 307, resultou a diferença positiva de R$ 253 mil, aproximadamente, base outubro de 2014, na receita da concessionária. Esse valor deverá ser atualizado, em base anual pela variação do mercado e pelo IGPM, e considerado como componente financeiro no processo tarifário, que será julgado em 2015. A SGT ressaltou que constatara nos relatórios de apuração mensal do Serviço de Encargo e Transmissão, o AMSE, que mesmo após a vigência dos termos aditivos 18, 19 e 20, o CURCH 118, em março de 14, abril de 14 e julho de 14, respectivamente, o NS efetuou a cobrança dos adicionais de EURCH e rede básica, retroativos somente nas competências de setembro de 14 e outubro de 14. Portanto, fora do período de fiscalização da CVA do processo tarifário de 14. E, dessa forma, o pagamento referente a esses adicionais de encargos retroativos deverão ser contemplados na CVA do processo tarifário de 2015 da concessionária. E sobre o pleito para que o recalto fatucar do ano corrente no processo tarifário subsequente referente à sobreconsultação e à CVA Energia, objeto da 4ª fase da audiência pública de 78, e à exclusão da aplicação do fator K sobre o risco hidrológico retroagisse à competência de janeiro de 13, a SGT observa que este foi objeto de contribuições na fase da audiência pública de 78, 2011, a qual ainda estava em andamento e as contribuições dos agentes estavam sendo analisadas. Dessa forma, a SGT recomendou, com que se concorda, o indeferimento desse pleito do pedido de reconsideração em faça-resolução homologatória 1809, de 20 de agosto de 2014. A SGT observou, contudo, que, caso essas contribuições sejam acatadas, os efeitos serão incorporados nos cálculos tarifários das concessionárias de distribuição, conforme os critérios que vierem a ser definidos na conclusão da 4ª fase da AP 78, 2011. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.29.30.2014, 05, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante em face da resolução homologatória 1809, que homologou o resultado do reajuste tarifário de 2014, e no mérito, dá-lhe parcial o provimento apenas para considerar no processo tarifário de 2015 da Bandeirante a diferença da receita anual RA1 da concessionária de R$ 253.080,14, na base de outubro de 2014, referente ao recalco da estimativa de encargo de uso de rede básica, considerando as informações da nota técnica da SRT de número 307, atualizada em base anual. e também o pagamento referente aos encargos de EURST e rede básica retornativos ao início da vigência dos termos aditivos 18, 19 e 20 do curso de 118, na CVA do processo tarifário de 2015 da concessionária, já vista terem sido cobrados pelo ONS nas competências setembro de 14 e outubro de 14. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante Energia SEA, em face da resolução homologatória 1809-2014, que homologou o resultado reajuste tarifário anual de 2014 e fixou as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição da concessionária e no mérito, dá-lhe parcial provimento para considerar o processo tarifário de 2015 da Bandeirante. A diferença de receita anual da concessionária, de pouco mais de R$ 253 mil, referente ao recalco do estimativo de encargo do uso da rede básica, considerando as informações presentes na nota técnica 307-2014 da SRT, atualizada em base anual pela variação de mercado e pelo IGPM, e também que os pagamentos referentes aos adicionais da EUST e Rede Básica, retroativos ao início da vigência, termo aditivo 18-19-20 ao custe, num 118-2002, na CVA do processo tarifário de 2015 da concessionária, haja visto terem sido cobrados pelo NS nas competências de setembro e outubro de 2014. Próximo item. Só a pedido do diretor relator informa que o item 33 também foi retirado de pauta. A pedido do diretor informa que o item 33 também foi retirado de pauta. A pedido do diretor informa que o item 33 também foi retirado de pauta.